Olá, ouvintes do podcast da Guararapes. Eu sou a Letes. E eu sou a Fê. Estamos aqui pra mais um episódio especial do podcast da Guararapes Mulheres na Marcenaria. Hoje, não tanto com uma marceneira, mas com alguém que ajuda muito a vida da marcenaria na organização. Porque esse papo é polêmico e vai deixar muita gente assim, ó, com o cabelo em pé, que nem o meu. Vocês aqui gostam de caçar treta. Por quê? Vocês conhecem tão bem essa dupla? Tão bem essa dupla? A Adri tá pensando, o que ela tá falando? Porque essa dupla se divide, Adri, entre alguém que é extremamente neurótica com a organização e alguém que resolveu fazer da minha vida esse horror, entendeu? E assim, cara, porque tem isso, né? Tem quem ama organizar e tem quem odeia. Não é só não conseguir. E você ajuda. Ajuda. Ajuda mesmo essas pessoas? Ajuda mesmo, de verdade, a não ter essas tretas. Gente, gente, gente. Obrigada, Adri, por estar aqui. Muito obrigada. Hoje o papo vai ser bom, então a gente queria te agradecer muito. Eu que agradeço, fiquei muito, muito feliz com o convite, porque principalmente é isso, né? A gente passar informação, né? A gente passar o nosso conhecimento, eu acho que isso não tem preço, né? Então eu super agradeço. Ah, obrigada, gente. E assim, Adri, a gente sempre, eu sempre me questiono, né? Da onde veio essa, qual é a sua história? Da onde veio essa, não é uma mania de organização, é um gosto por organização. Porque assim, a gente tem que organizar a nossa casa imaginando os outros, né? É algo muito maior. A gente já tem casos de pessoas que são especialistas em faxina e vai ver a casa toda suja, né? Então assim, como é que é? Sua casa é organizada? Você gosta de organizar a sua e depois vai organizar os outros? É, acho que tudo começa em casa, né? E assim, é muito bacana a minha história, porque ao contrário das minhas amigas de profissão, que já nascem organizando, porque a minha tia falava que eu era demais, que eu ia na casa da amiga e organizava, eu era uma zona, assim, na minha casa. Então eu tenho ainda escapatória? Tenho, tenho. Eu consegui depois. Eu tenho conserto, eu tenho conserto. Exatamente. Eu vim de outra área, administrativa, eu era da área administrativa, e há 15 anos eu moro em Curitiba. O meu esposo veio pra cá e eu vim com ele com a força do ódio. Hoje eu não saio daqui por nada. Adoro Curitiba. Aliás, todo mundo que vem pra cá ama, né? Sim. Então, assim, eu vim e mudei de área totalmente, né? Vim grávida, e aí fiquei em casa e tudo mais, enfim. Pra resumir a história, teve um momento que eu cheguei em casa e falei assim, gente, a minha casa tá muito bagunçada, né? E eu consegui um emprego para trabalhar em casa. E eu acho que pra mulher é complicado, né? Porque aí toca campainha, tem um sol, vou colocar roupa a lavar. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que pro homem é mais fácil, né, meninos? Olha lá. É mais fácil isso. Eles tão assim, como assim é difícil trabalhar em casa? É, como assim, exatamente. Só colocar uma calça ou fica de pijama, né? Agora a gente não, né? Tem toda a questão, né? De ficar conversando, fazendo reunião. Então, foi daí que teve a ideia de eu fazer um curso de organização pra mim. Pra eu colocar em prática na minha vida. E super deu certo. Eu me apaixonei por essa área, porque a gente vê a transformação. Que é isso, primeiro na nossa vida, depois leva pra vida do outro. E aí eu comecei a fazer outros cursos, Fiquei nesta empresa em casa por três anos ainda, né? Deu super certo. E aí, em 2014, eu estava numa revista, né? De mídia impressa, e aí com a crise e tudo mais, a revista acabou. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou abrir uma empresa de organização pra mim. Então, agora em julho, fazem oito anos, né? Ou seja, você veio antes do hype. Exato. Mari, Mary, Marie Kondo. Bem antes. Você começou isso antes. É, na realidade, lá fora já existe essa profissão mais de vinte anos, né? E veio pra cá, enfim. E vem só, cresce, cresce, cresce. E eu falo que com a pandemia, pra nós, da organização, foi muito bom. Porque todo mundo ficou em casa. Foi um mercado que não ficou em casa, ferrou. Você é desorganizado, você fica em desespero, né? Aí a gente começou a ver aqueles memes, né? Da pessoa passando em reunião, o marido passar pelado atrás, filho correndo. E as pessoas falam, não, eu preciso ficar de olho aqui no meu fundo, aqui, né? Tem uma estante. Às vezes a pessoa nem lê, mas quer deixar o livro. Mas olha que fundo bonito, que tem aqueles fundos artificiais. Então, assim, tudo isso gera muita coisa pra gente ir atrás de estudar, né? Então, assim, porque aí, e eu sou uma pessoa que eu sempre, eu nunca quis ficar, assim, só na organização. Porque ainda tem aquelas pessoas que pensam, assim, a personal organização só dobra a roupa. Isso já caiu por terra completamente. Já era, né? Então, assim, eu fiz muitos cursos. É muito mais que isso. Exatamente. De marcenaria também, porque eu ajudo muito os clientes hoje em dia, né? Então, hoje eu tenho uma equipe que fica nas casas, enquanto eu fico fora também, eu trabalho de concierge. Então, você me chamou pra ir na sua casa fazer um trabalho de organização. Mas eu vou ir atrás de qual é a sua outra dor? Ah, eu fico fora, tenho a empregada, que cuide dos meus filhos. O que eu posso fazer pra te ajudar? Então, hoje eu tenho contratos fixos que eu fico entre a governanta da casa e a secretária do escritório. Então, eu resolvo muitas coisas pra pessoa. Coisas que, às vezes, você não quer delegar pro Uber fazer, né? Pra uma secretária. Coisas mais pessoais, exatamente. Você sabe que é um... Eu vejo, assim, que não é uma cultura aqui do Brasil ter governanta, né? E você vê muito em filme, na Europa, nos Estados Unidos, ter uma governanta. Quem pode, né? Ter uma governanta. Porque, realmente, um ambiente desorganizado é uma vida desorganizada. Eu sei porque eu sou desorganizada. Então, às vezes, eu preciso parar, sabe? Me dá uns cinco minutos. Eu falei, eu preciso organizar isso. Porque eu não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo ter ideias, eu não tô... A criatividade para. Realmente, reflete muito na gente, né? Exatamente. O ambiente que a gente tá. Então, cara, que incrível. Porque esse é transformador, né? E a gente já fala aqui o seguinte, que as pessoas falam assim, Ai, Adri, mas não vai adiantar. Você vai lancar, você vai organizar. E quando você for embora, tudo vai ficar igual. Não fica, gente. Acreditem. Porque não fica. Porque a pessoa gosta tanto daquilo que, por mais que você não faça aquela dobra especial, só o fato de você deixar no mesmo lugar já ajuda muito. E fica. Às vezes, a pessoa nem pensou na sua ideia de organização. Você dá aquele insight. Sim, é. A consultoria também existe. Se você tivesse a possibilidade de escolher para a pessoa, ou puder... Bom, você pode dar o conselho aqui. A pessoa pensar, vou mobiliar o meu apartamento, a minha casa. Antes ou depois eu chamo você? Antes. Antes. Imaginei. Você pode trabalhar junto com o arquiteto mesmo. Falar, como que a gente vai fazer o interno do guarda-roupa, baseado justamente nas dores, nas necessidades da pessoa. Eu falo que o meu sonho é exatamente esse. É que o cliente entenda, porque isso é educação. E a gente educar sempre as pessoas, né? E a gente tá aqui pra isso. Pra falar, falar, falar. Pra mais pessoas em verem qual o alcance da organização. Então, é isso mesmo. Hoje eu tenho algumas parcerias com arquitetos, com empresas. Empresas de imóveis também, que aí eles fecham o projeto com o cliente. E aí eles falam, a minha personal organização. Porque até então o cliente não precisa saber. Já tá incluso. Já tá incluso. Aí eu vou até a casa do cliente. Não é mais. Que ideia. E vou fazer todo o levantamento. Eu vou ver quantas botas você tem, a altura de bota. Porque assim, é básico, né? Chegou a bota até o joelho. O que você faz? Você coloca deitado. É, dobra. Porque o profissional, muitas vezes, não teve aquela ideia. E eu falo o seguinte, gente. Eu acho que a gente tem que delegar, né? Assim como eu hoje achei uma equipe que vá pra mim no cliente, que sou eu. Que a gente tem que achar quem é a Adri, né? Quem é você. A gente tem que delegar, porque às vezes é muita coisa pra esse profissional fazer. Tem que ir em obra, tem que fazer o projeto, tudo mais. Então, eu delego. Então, eu vou, faço todo esse briefing pra ele. Entendo o que o cliente quer ter, o que ele não tem hoje. Ah, Adri, meu sonho, por exemplo, é ter uma suqueira. E quando você pensa numa suqueira, é uma prateleira alta, né? E quando esse móvel chega lindo, maravilhoso, aqueles duplex, as prateleiras são fixas. E aí, o que você faz? Você se mata junto com a suqueira. Então, quando você deixa, por exemplo, a prateleira móvel, eu tiro, ponho a suqueira. Beleza, tô ali feliz. Não quero mais, eu achei um outro lugar. Muda. Coloca de volta. Você sabe que isso, a gente sempre fala, que é uma das grandes características nossas, de vantagens, né? Que a gente realmente entende o que o cliente precisa colocar no espaço. Então, nenhuma prateleira nossa vai fixa da oficina. E a gente vê que isso era uma prática muito feita pelas marcenarias, né? E ainda é. Ainda é. O móvel da minha mãe, né? Minha mãe mora numa outra cidade, então a gente não fez o móvel dela. E o marceneiro pôs todas as prateleiras fixas. E chegou lá, a garrafa de homo dela não cabia. Aí ela põe em outro lugar, eu falei, mãe, não. Aí eu tirei, todas as prateleiras pus em... Falei, o que você vai pôr aqui, né? Pô, mó, então vamos medir. E isso é uma prática que a gente faz muito. Além do que a gente também faz, que as marcenarias não gostam. Marceneiros, vocês estão perdendo dinheiro. Não, não vamos falar, porque a gente ganha dinheiro com isso. É oportunidade nossa. Porque as pessoas às vezes têm já o móvel, mudou pra uma casa nova. E o armário não se relaciona com o que ela precisa usar, pôr ali. Então a gente faz prateleira extra, a gente põe nicho onde não tem. A gente muda prateleira de lugar, a gente muda cabideiro de altura. Às vezes era um quarto infantil. Ou de homem que tem calceiro, a mulher não precisa do calceiro, precisa de vestido longo. Tudo isso não era pensado, né? No sob medida é pensado. E também a gente faz essas adaptações. Isso é genial. É, exatamente. Muitas vezes o cliente até chama a gente pra fazer um orçamento. E a gente já consegue ver. Olha, isso aqui, antes de eu vir organizar, eu te dou a dica de você mudar essa parte interna. Ele, ah, é. Eu falei, ah, aqui pode ser isso. Tem muitas amigas que não gostam. Falei assim, ah, eu vou lá, eu dou dica, ele não fecha. Eu falei, gente, mas um dia ele vai lembrar. Nossa, que bacana. Ela vir aqui e me deu dica mesmo eu não fechando com ela. De fechar, né? É, exatamente. Então, assim, eu não me incomodo com isso porque eu até acho legal eu te dar essa dica que você mudar e daí eu volto e faço uma organização que você vai achar muito bacana. Do que contratar todo o pacote. Do que contratar, porque assim, o que que vai acontecer? Aquelas prateleiras fundas, hoje ela já tem uma dobra no fundo e uma dobra na frente. Aí você tem que tirar toda aquela pilha da frente. Aí já caiu tudo. Ou não usa o fundo, né? Exatamente. Aí o nosso tempo é terrível. Aí você tá atrasada de manhã, já ferrou a pilha. Eu vou, o que que eu vou conseguir fazer? A mesma coisa. Não vai mudar muito. Então aí eu explico isso pro cliente. Ó, então você pode pôr uma prateleira, como você falou, tirar. E a gente leva também a chave de fenda, leva a maquita, leva tudo. Então tira tudo, explica pro cliente, né? Muda a altura, né? Que a altura é uma coisa louca, né, gente? A altura é. Nossa. Bora mudar essa altura, né? Eu falo, gente, como é que pode a empresa X, que a gente não pode falar que é? Várias tops, assim, fazer isso, né? Ah, e bate a calça embaixo. É! Eu falei, e agora? Aí você dobra a calça, né? Com a força do ódio, é assim, às vezes não fica nem muito pra foto. E amassa, às vezes, a roupa toda. Exatamente, né? O do meu marido amassava toda a roupa, porque o cabideiro de um armário já que existia na minha casa era muito baixo. Então a camisa dele ficava toda assim dobrada e toda amassada aqui. Agora eu vou fazer aquela pergunta. Ela até abaixou o tom de voz. O que você encontrou nas suas organizações de mais... Peculiar. Peculiar. Boa! Gostei da palavra. Peculiar. Falou, opa, cliente, acho que não era pra eu ter visto isso. Achou já alguma coisa, assim? Já, gente. Não precisa falar, tipo, achei um corpo, não. É, tipo, é. Um braço. Um dedo. É um dedo. Um bonequinho. Isso. Um dente. Ah, o dente. Já achou um dente? Não, não. Sei lá, não. Não, a gente acha muitas coisas, né? E eu brinco muito que a gente tem que ter muita ética, né? Principalmente nessa questão de fazer os posts com as fotos, intimidade, né? Porque as clientes veem isso, né? Elas acompanham as suas redes sociais. A gente tá muito na intimidade também do nosso cliente. Por sermos mulheres, eu acho que os clientes ficam mais à vontade da gente mexer nos objetos íntimos e pessoais. Tipo, ah, a gente vai pôr prateleiras a mais. Aí a cliente fala, ah, Fê, eu tô numa reunião, pode tirar tudo. E aí, uma vez, eu tirei tudo. E aí, dentro daqueles nichos da calça jeans, tava um objeto, brinquedinho. A gente quer saber o quê? Aí eu fiz assim, mas precisava guardar aqui, né? Pô, coitado dele. Ele fica entre as calças jeans? Ele tem que ter um espaço só pra ele. Mas eu acho que, às vezes, assim, ah, eu queria esconder, eu queria guardar. Mas pode dar uma dica, né? Pode. Ter um espacinho pra ele. Tem. Sempre a gente encontra dentro de uma caixa. Essa caixinha tem uma chave. Lembra daquela nossa época que tinha o diário secreto? Tinha a chavinha? Gente, isso é muito bom. Ou então, dentro de algum saquinho, até de sapato também. As pessoas tiram sapato, que hoje tem saquinhos, assim, lindíssimos, né? É verdade. E, às vezes, até o próprio cliente fala, ah, isso aqui é meu, sabe? Assim, você guarda com carinho. Então, eu já sei o que é. Já sabe o que é. Exatamente. Então, você deixa mais alto pra criança não pegar e brincar. Olha só. Mas aí, acontece, acontece. E você falou uma coisa interessante de tomar cuidado com as fotos, né? Isso, exato. Então, deixa uma dica aí pro pessoal que também trabalha com organização, que tá vendo esse podcast, assim, é que a gente precisa sempre observar. A gente tem uma história muito boa no sentido de lembrete, que uma vez eu tirei uma foto da cabeceira, que a gente tinha acabado de fazer, e tinha um livro de paternidade. Só que ninguém sabia que eles estavam grávidos ainda. E eu postei, e ela me ligou desesperada. Ela, pelo amor de Deus, tira essa foto, porque a gente ainda não contou pra ninguém. E eu, claro, nossa, e aquilo me bateu, assim, do tipo, eu preciso realmente tomar cuidado com o que está na minha foto, né? Porque o livro era bonito, era colorido, então eu deixei e nem me toquei que era de paternidade. É, eu sempre faço reunião com as meninas exatamente com isso, né? Do que nunca aconteceu, que a gente observa nas redes sociais das outras, e o que pode vir a acontecer também, né? Então, assim, eu já vi algumas amigas mostrando, por exemplo, Ah, gente, estou aqui na casa da cliente X, olha só, cabide de lavanderia, isso não pode, né? É feio. Então, quer dizer, não tem um, tem vários. Você quer, de uma forma ou não, você expõe o cliente dessa maneira. Porque, assim, claro que a gente fala, por exemplo, que esse cabide de lavanderia não é legal que você tenha. Vem, deixa ali, depois você vai de volta, enfim, mas assim, você não pode fazer esse tipo de vídeo pro seu conteúdo, né? Porque por mais que quem esteja assistindo não sabe quem é o teu cliente, o teu cliente tá vendo. Sim. E você acaba que se queima. Então, são essas dicas, sabe? De mostrar, ah, tem uma calcinha que tá com furo, olha que absurdo. Não, isso não existe, né? Você pega ali, às vezes você até mostra pra cliente, olha, tem algumas que estão com furo, com uma mancha, o que você quer que a gente faça? Guarda, separa, mas com muito jeito, né? E o cliente nota isso. Então, assim, graças a Deus, em todo esse tempo, nunca tive problema e fico muito feliz porque é aquilo, né? Quando as pessoas dão um feedback pra gente positivo, quer dizer que você tá no caminho certo, né? É verdade. E falando de redes sociais, né? Vamos convidar o pessoal pra seguir, fale de suas redes aí. Minha rede social é a Inplace, né? Que eu criei lá atrás. É difícil as pessoas pronunciarem, às vezes. Na época eu falei, nossa, eu quero um nome diferente. Que Inplace quer dizer no lugar, né? E falei, não, mas vai ficar Inplace, porque hoje já tem tanta coisa atrelada também. Eu participo do Repaginando na RIC TV, do quadro do André Reine também. Então, o pessoal acompanha lá, que agora no YouTube vai ter outra, né? Já começa um outro quadro. Então, tem no YouTube, tem meu site. É isso aí. Tudo como Inplace. Tudo como Inplace, exatamente, né? Show. E sigam, obviamente, a Lumberjacks. Claro, né, gente? E a Guararapes, que nos convidou pra essa conversa. Nos apresentou a você. Fiquei sensacional assim com o outro. Obrigada, Guararapes. A Guararapes tá de parabéns, assim. Da vez que a gente veio, porque eu fiz o curso de decoração no Centro Europeu, pra agregar também ao meu trabalho, porque eu trabalho muito com a mudança do cliente. Então, quando a mudança chega, os clientes sempre falavam assim pra mim, Madre, você organiza, você decora também? E eu decorava com a minha cara antes, né? Será que esse quadro vai ficar bom, esse vaso? E agora a gente decora, né? Com a personalidade. Com a personalidade. Então, isso é muito bacana, que agrega ao meu trabalho. E da Guararapes também. Foi muito bacana conhecer, pra você falar do granilite, olha que tá super em alta, ripado. Então, você fala, nossa, eu entendo, né? Do Ares, que agora não risca. Gente, eu assisto o máximo. E a gente vai se aprofundando cada vez mais. Estive em São Paulo também, muito, em Caranguarapes. Eles receberam a gente com um café especial. E eu acho isso muito bacana, porque é o ditado, né? O nosso conhecimento ninguém tira. E todo episódio a gente traz um conteúdo, assim como a gente trouxe você, que é maravilhoso. Mas se você quiser assistir os outros episódios, estão todos no YouTube, em plataformas de áudio. Deixa o like. Deixa o like. Comentário, tudo. Obviamente, se inscreva. Quero agradecer você, Adri. Eu que agradeço. Muito. Pela participação, pelo papo e pela esperança que você colocou nos nossos corações, que a Fernanda tem conserto. Tem. Amém. Amém. Vamos fazer as orações. Oremos. Oremos. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto